Salve, salve galera, estou aqui na frente da entrada do Mãe Rainha, Mãe Rainha, Morada dos Ventos 3 Aqui também tem a areninha E ali, Morada dos Ventos 2 galera, que também é bonito Eu aproveitei para vir gravar hoje aqui a Mãe Rainha, que ligaram as luzes galera Eu tinha gravado aqui só durante o dia, tem vários vídeos aí no canal durante o dia E hoje eu vou mostrar para vocês durante a noite Galera, ficou muito legal, porque aqui na entrada tem uma areninha Esse campo público aqui da cidade Galera jogando bola Aí aqui tem a pracinha também que já está decorada, bem bonitinha Pracinha da cultura É bem na entrada também galera, vou mostrar aqui para vocês Vários brinquedos E vamos ali para Morada dos Ventos ver como é que está Desde já, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal, curtindo Deixando o like, deixando os comentários Parabéns mais uma vez para você que comprou o terreno aqui O negócio está iluminado, bonito, luz de LED galera, olha aí As plantinhas já aqui na entrada da avenida A avenida zona aqui é grande Está para vocês devagar para vocês terem uma noção Vários lotes aqui, está escuro, mas se você quer ver melhor Venha alguns vídeos atrás que tem vídeo aqui à noite Bastante planta aqui Esse plantinho aqui quando estiver grande vai ficar bonito também No momento não tem ninguém fazendo caminhada aqui Eu acho que pelo fato de ser um pouco mais afastado O pessoal gosta de fazer caminhada aqui em Crateus Na Praça dos Pirulitos Praça da Matriz e na Morada dos Ventos também Então o momento aqui está bem parado O pessoal também tem medo, né? Vou dar isolado desse daqui Não vou nem fazer muita hora também aqui Vou até ali na praça gravar E me mandar também Agora se na praça tiver um movimentozinho Aí eu fico lá Galera, aqui é para ter duas quadras na praça Duas quadras de tênis, web de tênis Vai ter uns brinquedos também Bastante bonito, galera E a avenida dona aqui É grande, pessoal Espero que nenhum trabalhador venha reclamar Mas só mostrar aqui para vocês Bem rápido aqui Para mostrar como é que está Não é proibir nem entrar não Proibir durante o dia Não é proibir durante a noite E a avenida, pessoal, é grande Estamos passando aqui já pela pracinha O pessoal ainda trabalha firme e forte ali Os trator trabalhando Gerador aqui Os trabalhos estão saindo de dia e de noite, pessoal Galera ali trabalhando Aqui tem uns brinquedos Academia Pessoal trabalhando E realmente, galera, não está Bastante parado mesmo A avenida aqui ainda está por fazer O pracinho aqui, essa parte está escura Porque os portos estão apagados Mas o negócio está ficando bonito, galera Viu? Passar por aqui Vou ficar andando nesses lugares mais claros Para ficar melhor o vídeo Mas, galera, todos os portos são de LED O negócio está bonito Dois quadros Aqui, ó Está para vocês Esse aqui da moto Bem rápido O negócio aqui está Meio desenho Galera, a iluminação Fantástica Pelo fato de ser LED Os postos são de LED Mas eu acho que o prefeito daqui Já deveria ter colocado esses postos de LED na cidade Porque a diferença é absurda Pessoal O negócio está bonito E aqui pessoal é para ser as quadras Eu não sei como é que essas plantas estão aguentando Porque a quentura está grande O calor aqui está Está severo Hoje estava fazendo 39 graus Aqui em Crateus Mas eu sei que vocês sabem que a sensação Térmica é bem maior E aqui tem 3 quadras Galera Quadras razoavelmente grandes É passeio de vôlei E beat tennis Olha o tamanho das quadras aqui Que é para ser Tem essa E mais duas Uma do lado da outra Aí aqui tem tipo um anfiteatro Com as arquibancadas aqui Um piso tipo de Grama sintética Bastante bonito também E é isso aí pessoal Mais uma vez parabéns para quem comprou um terreno aqui Principalmente quem comprou Aqui próximo à pracinha Ficou bonito mesmo O negócio está Muito bonito Vamos fazer a viagem de volta Lá para a entrada Não vou encerrar o vídeo agora não Vamos fazer a volta indo E voltando Sei que ia ter gente aqui fazendo caminhada É porque começou a ligar a luz ontem Aí eu já pensei logo em gravar um vídeo Aí Ligaram ontem Quando eu voltei Já estava apagado Aí eu aproveitei E Hoje eu vi Passei Estava a luz ligada Aproveitei para gravar Galera Pessoal E o cinema também Lá de Cratéus Ali próximo à rodoviária Já Está bastante avançada A obra Graças a Deus E a Casa da Mulher Cearense também Que é a casa ali Para proteger a mulher Que é próxima ao cinema Ali perto da rodoviária Também está bem avançada A obra Se Deus quiser Vai dar certo também Tanto o cinema Quanto a Casa da Mulher Cearense Se Deus quiser Vai dar certo Vai ficar bonito Uma novidade aqui em Cratéus Né galera Um cinema Para quem gosta Quem tem condição Porque Todo mundo tem condição De ficar indo cinema direto Não, porque as entradas São meio caras Até o cinema Aí na cidade de vocês Se vocês gostam de ir Deixa aí nos comentários Se você curtiu também Deixa o comentário O que você achou Se você gostou Também usou um pipa aqui Amigo Para aguar Essas plantas aqui Para conseguir manter Essas plantas vivas Aqui no calor O calor que está esses dias É complicado Tem um carro ali Se aproximando Mais uma vez aqui Mostrando para vocês As quadras Gerador funcionando Aqui também A obra aqui Como eu falei Para vocês Está a todo vapor O pessoal O pessoal está trabalhando Aí firme Vamos voltar ali Na avenida Por aqui Para quem gosta De correr Fazer caminhada Meu amigo O negócio aqui Está bom Está bom e está bonito Voltando pelo mesmo caminho Galera Porque Como vocês já viram Durante o dia Tem voo de drone Aqui também Antes que perguntem Também A última informação Que eu tive Do valor do terreno Aqui estava Cinquenta mil reais Na época No começo Tinha terreno Até de trinta mil reais Mas agora Você sabe Que cada mês Que passa Vai ficando mais caro Terreno é assim Terreno um dia Está no valor No outro Já não está mais Então Quem comprou Comprou Quem não comprou Se tiver dinheiro Comprar ainda Também Se não tiver Ficou mais difícil Voltando aqui Pela saída De novo Vendo o pessoal Aqui também O pessoal Vem matar a curiosidade Vem olhar Por enquanto Está fraco Sabe que eu vejo Gente fazendo caminhada Por aqui Mas não tem não Ainda não Galera Uma hora Dessa São quase Oito horas Da noite E está quente Ainda Viu Calorzinho Meio pesado Aqui em Cratelui Tem uns banheirinhos Aqui Chegando Voltando Também Para onde Eu comecei Algumas decorações De Natal Já estão começando A aparecer Aqui na cidade Gravei até um vídeo Também Assim que tiver Vídeos novos Decorações novos Eu mostro Para vocês E a pracinha Da cultura Bem na entrada Onde eu tinha Vou mostrar Com calma Também Para vocês Aqui Coloco um vídeo Completo Tirar aqui O capacete Pronto Olha o estado Do capacete Galera O capacete Que eu filmo Eu tenho Outro Esse daqui É só o de filmar Cai nos pedaços Eu não Coloco no outro Porque essa gambiarra Aqui Não É chato De fazer Ó O pessoal Vem aqui Tira uma foto Entra aqui Embaixo Nessa caixa De presente Tira uma foto Aí tem essa outra Pista do skate Pistinha de skate Aqui Ó Os meninos Jogando bola Ali Os brinquedos Os brinquedos Aqui Até o lugar De guardar Bicicleta Bicicletária Aqui Os barra Os barra Os barra Tem alta Galera Também Aqui Tem os três Tipos de barra Tem até uma Altona Aqui Tá meio Folgado A zona Bonita Ali Galera E é isso aí Mais uma vez Muito obrigado A todos vocês Que curtiram Se gostaram Deixa o like Deixa o comentário Mais uma vez Muito obrigado E é isso aí Valeu Falou Fui E até a próxima Galera Muito obrigado A todos vocês Mais uma vez Parabéns Quem comprou O terreno E é isso aí Valeu Falou Fui Até a próxima